E com a chegada das férias, o fluxo de passageiros no terminal rodoviário de Picos aumenta bastante. Nosso correspondente Danilo Eliezer passou por lá mais cedo para conferir a movimentação. Com a chegada de julho, milhões de brasileiros entram em recesso das obrigações cotidianas. E para descansar e desestressar da rotina, nada melhor que uma bela viagem. O período de férias chegou e com ele um aumento na movimentação das rodoviárias de todo o país. Aqui em Picos, essa movimentação já está sendo perceptível, mostrando os principais destinos dos picoenses. De acordo com o coordenador do terminal rodoviário de Picos, as expectativas são as melhores para este período. A gente espera que durante esse mês de férias, os passageiros que estão aproveitando para viajar para as cidades litorâneas, aqui do Nordeste, mas também para visitar suas famílias também no interior. A expectativa é que melhorem ainda mais os fluxos de passageiros aqui dentro do terminal. Mas diferente dessas pessoas que optaram pelo litoral, seu Vanderlei veio de Minas Gerais para conhecer todas as riquezas do nosso Nordeste. Eu estou vindo a passeio e estou agora aqui em Picos, com destino a Terezinha, Piauí. Estou achando maravilhoso a cultura, a culinária. E se é bom para os turistas e para as empresas de viagem, os comerciantes da rodoviária também saem satisfeitos. Deu uma melhorada nesse mês de férias, sempre procuro maior. Aí os pais querem dar uma respirada e procuram muito mais as viagens, né? E o movimento aumenta mais um pouco. E além de receber tanta gente que se desloca para todo o Brasil, a rodoviária também é ponto de apoio para os filhos da terra, que nessa época decidem retornar para passar as férias em Picos. E o que não faltam são lugares para admirar.